Música Mó, 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 mota em cima de nota Isso que te incomoda quando nós chegar na loja Compre o estoque, tá da hora As loiras vêm nu e trinta As morenas na capa e tipo Eles sabem que é da firma Porque a gente patrocina, patrocina A ousadia, o que são com as novinha É assim, a nossa rotina Mas se hoje vai ter balada Convoquei a rapaziada Solta as top do momento Assim que a gente passa Camarote reservado O esquenta e o superado Elas querem ficar do lado Pra ganhar estado Quando for final da festa É hora que o dia começa Banheira de dor Massagem é o sonho dela Mota, nota, nota, nota em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja Compre o estoque, tá da hora As loiras vêm nu e trinta As morenas na capa e tipo Eles sabem que é da firma Porque a gente patrocina Roda em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja Compre o estoque, tá da hora As loiras vêm nu e trinta As morenas na capa e tipo Eles sabem que é da firma Porque a gente patrocina Patrocina, patrocina, patrocina Bota em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja Compre o estoque, tá da hora As loiras vêm nu e trinta As morenas na capa e tipo Eles sabem que é da firma Porque a gente patrocina Patrocina, a ousadia Curte o som com as novinha É assim a nossa rotina Mas se hoje vai ter balada Convoquei a rapaziada Solta as top do momento Assim que a gente passa Camarote reservado Os que é segundo esperado Elas querem ficar do lado Pra ganhar estado Quando for final da festa É hora que o dia começa Banheira de dor Massagem é o sonho dela Nota, 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 nota Em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja Compre o estoque, tá da hora As loiras vêm nu e trinta As morenas na capa e tipo Eles sabem que é da firma Porque a gente patrocina Bota em cima de nota Isso que te incomoda Quando nós chegar na loja Compre o estoque, tá da hora As loiras vêm nu e trinta As morenas na capa e tipo Eles sabem que é da firma Porque a gente patrocina Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Otaf na capa e tipo Otaf na capa e tipo Otaf na capa e tipo Obrigado.